olha aí pessoal a gente veio dar uma conferida aqui na no cinturão das águas aqui no canal olha só tá cheio só que não tá descendo não só em cheiro né eu não sei se eles amanhã de hoje amanhã vão liberar as águas para descerem ou não sei que só tá cheio olha e aí e aí e aí Amém. Amém.